Senhor nosso Deus, nosso Pai, ó Deus, Criador do Universo, nós te louvamos, Papai, nós te agradecemos, meu Deus, por essa oportunidade de estar na tua presença, nós te louvamos, meu Pai, pelos cuidados que o Senhor tem conosco, tu és um Deus maravilhoso, um Deus que tem cuidado de nós, um Deus que tem zelado da tua igreja, eu só tenho a agradecer a ti, Papai, muito obrigado pelo ar que nós respiramos, obrigado, Papai, pelo pão nosso de cada dia, ao qual o Senhor tem nos dado, muito obrigado pelas bênçãos, pelas vitórias, meu Pai, quero te louvar, quero te bendizer, glorificar a ti, Senhor, tu és digno, meu Pai, de toda honra e toda glória, Pai, abençoe o teu povo, Senhor, visita, Papai, aqueles que estão em eminência, as autoridades constituídas, meu Pai, sare esta terra, Senhor, sare esta nação, repreenda esse espírito de confusão no nosso país, meu Pai, tem de misericórdia, Senhor, esse espírito de divisão no nosso país, repreenda, meu Pai, ó Deus, sare esta terra, meu Pai, abençoe, meu Pai, os teus filhos que estão clamando, que estão buscando, aguardando a redenção, meu Pai, não nos deixe embaraçar com os negócios desta vida, Papai, não nos deixe, Papai, ficar embaraçado com as coisas deste mundo, Pai, repreenda, meu Pai, esse espírito maligno de confusão escatológica nesses últimos dias, quanta confusão com a tua palavra, Senhor, repreenda esse espírito diabórico, Senhor, Pai, abençoe o teu povo, Pai, ajude a tua igreja, meu Pai, tem de misericórdia de nós, nós cremamos pelo teu retorno, nós cremamos, meu Pai, pela tua vinda, nós cremamos, meu Pai, pela nossa reunião com o Senhor, abençoe, meu Pai, fortaleça a nossa fé, Pai, abençoa nossos irmãos que fazem parte do projeto Põe Salvação, dá vitória a cada irmão, Senhor, multiplique para os teus servos, nossos irmãos que fazem parte do canal Viva com Deus, canal João Peixoto, canal Lideni Peixoto, Pai, dá vitória aos teus servos, abençoe a cada um dos teus filhos, meu Pai, o Senhor está no comando, o Senhor está no controle de todas as coisas, tu és um Deus maravilhoso, papai, nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, meu Pai, glória a Deus, glória a Deus, maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus.